Bora conferir os principais lançamentos de games de outubro, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos de games, filmes e séries do Universo Nerd, né? E bora então pra lista que a gente separou aqui de games mais aguardados agora pro mês de outubro, já começando pelo dia 1º de outubro com o lançamento do FIFA 2022. Vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. A gente não costuma trazer muito conteúdo de FIFA aqui pro canal, né? Mas eu deixei separado esse lançamento aqui porque eu sei que tem muita gente esperando esse game, né? E no dia 5 de outubro a gente tem o lançamento do Alan Wake Remastered, que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. E esse é o remaster de um thriller de ação que saiu lá em 2010, e aqui a gente acompanha a história do Alan Wake, né? Que precisa encontrar a esposa Alice, que desapareceu ali misteriosamente. Nessa busca ele encontra páginas de uma história de terror que ele teria escrito, só que ele não se lembra de nada. Então no game a gente vai acompanhar a angústia do Alan Wake, que precisa enfrentar ali uma força sinistra durante essa busca. O visual do game foi todo retrabalhado pra esse remaster, então é uma oportunidade agora pra uma galera nova conhecer o game. Aí no dia 7 de outubro a gente tem o lançamento do Far Cry 6, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Stadia e PC. E esse sem dúvidas é um dos games que a gente mais tá esperando no mês. A história é focada na ilha de Yara, que seria um equivalente à ilha de Cuba no Caribe. O país é governado pelo ditador Anton Castillo, que pretende restaurar a glória de Yara a qualquer custo e ao mesmo tempo tá preparando o filho Diego pra se tornar o próximo presidente. A gente vai controlar o personagem Dani Rojas, que pode ser tanto homem ou mulher, e que faz parte da guerrilha de resistência que procura libertar a ilha. E nessa luta a gente vai ter mecânicas clássicas ali de Far Cry com várias armas diferentes, veículos e companheiros que vão ajudar a gente nas missões. Aí no dia 8 de outubro a gente tem o lançamento do Metroid Dread, que vai sair pra Nintendo Switch. E tá aqui um game de uma franquia clássica que eu sei que tem muita gente aguardando. Quem curte games de plataforma com essa pegada 2D, que a gente curtia demais jogar nos anos 80 e 90, provavelmente vai querer jogar esse novo Metroid. Aqui a gente vai partir numa missão pra explorar o planeta ZDR e as bases subterrâneas ali dele. Eu tô louco pra jogar, mas eu confesso que o preço de 300 reais definido pela Nintendo talvez afaste bastante gente do game agora no lançamento. Aí no dia 12 de outubro a gente tem o lançamento do Back 4 Blood, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e pra PC. E esse é um game pra galera que curte aquela matança no apocalipse zumbi. O game ele é dos mesmos criadores do Left 4 Dead, e assim como no Left 4 Dead, né, a gente vai ter que enfrentar os zumbis pra sobreviver e salvar o mundo. A gente já teve a oportunidade de testar o game, inclusive tem vídeos nossos jogando aqui no canal, e eu curti demais jogar com a galera, né. A gente tem a opção de fazer ali a campanha no modo co-op, mas também dá pra fazer partidas PVP com outros jogadores. E aí no dia 15 de outubro a gente tem o lançamento do game do Demon Slayer, né, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Switch e PC. E esse é um game baseado na primeira temporada do anime, então eu sei que a galera que curte Demon Slayer tá esperando demais esse lançamento. O game tem um modo história, que acompanha o que rolou no anime e onde a gente controla o Tanjiro. E outro modo versus, que é focado em lutas, né, tendo ali a opção de multiplayer online ou offline, incluindo a opção de multiplayer local. Aí no dia 21 de outubro tem o lançamento de um game que a gente tá esperando demais, que é o The Dark Pictures Anthology House of Ashes, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series e PC. Ele é dos mesmos criadores do Until Dawn, né, e faz parte ali da coleção de games com histórias de terror chamado de The Dark Pictures Anthology, né. A gente tem a série completa dos dois primeiros games, Man of Madden e Little Hope, aqui no canal. E aqui a gente vai acompanhar uma história focada no final da Guerra do Iraque. Aqui os soldados estão buscando armas de destruição em massa, mas eles acabam encontrando um templo sumério soterrado ali, que abriga alguma coisa muito sinistra. Pelo que deu pra ver, a gente vai ter que se aliar aos soldados inimigos pra conseguir sobreviver ao terror desse lugar. Aí no dia 26 de outubro a gente tem o lançamento de Marvel's Guardians of the Galaxy, que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC. E aqui a gente vai acompanhar a aventura do Peter Quill e dos Guardiões da Galáxia, né. Pelo que deu pra ver nas gameplays que a Square Enx divulgou, os combates eles parecem ser bem frenéticos, e a gente tem um sistema de escolhas que pode influenciar de alguma forma na nossa relação com os outros Guardiões e nas ações deles em combate. A trilha sonora também tá parecendo bem trabalhada, até porque é um elemento muito característico nos filmes dos Guardiões. O meu único receio é a gameplay, principalmente nos combates, não ser tão interessante como foi o caso do game dos Vingadores, mas isso a gente vai ter que conferir no lançamento. Aí no dia 28 de outubro a gente tem o lançamento do Age of Empires 4, que vai sair pra PC. E tá aqui um game que eu tô esperando demais, né. Eu era completamente viciado nos três primeiros Age of Empires, eu lembro de algumas vezes passar o dia inteiro jogando Age. Então eu sei que, assim como eu, a galera que era muito fã de games de estratégia em tempo real, no final ali dos anos 90 e início dos anos 2000, ficou muito empolgada quando eles anunciaram o lançamento do Age of Empires 4. E uma boa notícia é que o game vai ter incluído no Game Pass no dia do lançamento, e a gente vai trazer gameplay do jogo no dia, então fiquem ligados aqui no canal. E outro game que vai sair nesse dia também é o Riders Republic, que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Stadia e PC. E essa é a nova experiência multiplayer da Ubisoft, focada em modalidades de esportes radicais. A proposta do game é a gente disputar corridas com mais de 50 jogadores ao mesmo tempo em vários esportes, como ciclismo, snowboard, esqui e em corridas com traje planador. Eu confesso que quando eles anunciaram o Riders Republic eu não fiquei tão empolgado com a proposta do game, mas a gente teve a oportunidade de testar o jogo e eu acabei achando ele bem divertido. Parece ser aquele tipo de jogo que fica ainda mais divertido quando a gente joga com os amigos. E quem quiser conferir a gente já tem vídeo de gameplay aqui no canal. E aí o último game que a gente separou nessa lista de lançamentos agora de outubro, é no dia 29 de outubro, o lançamento do Mario Party Superstars, que vai sair pra Nintendo Switch. E essa é uma coletânea com mais de 100 minigames clássicos da franquia Mario Party, e nessa versão a gente vai poder jogar com os amigos, tanto online como no multiplayer local. E uma notícia interessante e até surpreendente, já que a gente tá falando de Nintendo, é que o game vai chegar com localização em português brasileiro, o que é uma ótima notícia. E aí galera, o que vocês acharam desses games que a gente separou aqui, que pra gente são os principais lançamentos agora do mês de outubro? Comentem aqui pra gente saber o que vocês mais estão aguardando pra esse mês. Deem um like nesse vídeo e até a próxima!